O meu pobre coração O meu pobre coração O meu pobre coração Multiplica, multiplica minha solidão O meu pobre coração Que bate dentro do peito Me machuca, me maltrata Me deixa tudo sem jeito Eu não tenho preconceito E nem distinção de fogo Muitos degraus da ilusão Alcancei a solidão Onde ando, meu amor? Bate, 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 bate coração Multiplica, multiplica minha solidão Bate, 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 bate coração Multiplica, multiplica minha solidão Pai, bate, 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 bate coração Multiplica, multiplica minha solidão Bate, 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 bate coração Multiplica, multiplica minha solidão Paixão se torna mais forte Quando se sente desejo Amor, abraço e carinho O corpo molhado de beijo Vou andando que te beijo Atravessa meu caminho Tudo isso é ilusão Porque eu estou sozinho Bate, 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 bate coração Multiplica, multiplica minha solidão Bate, 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 bate coração Multiplica, multiplica minha solidão Bate, 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 bate coração Multiplica, multiplica minha solidão Bate, 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 bate coração Multiplica, multiplica minha solidão Música